O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você costuma escutar música alta com fone de ouvido? E trabalha perto de uma avenida movimentada e barulhenta como essa aqui? Esse tipo de ruído é apenas uma das causas da surdez. A Organização Mundial de Saúde estima que 360 milhões de pessoas no mundo sofrem com a perda de audição incapacitante. Destes, um terço é formado por pessoas acima de 65 anos e 32 milhões são crianças e adolescentes. No programa de hoje, você vai descobrir como se prevenir deste problema que atinge tanta gente. O Olho Clínico está no ar. O caminho que o som faz até ser reconhecido pelo cérebro começa no ouvido externo, que é constituído pelo pavilhão auditivo, um tipo de concha acústica. Ele capta as ondas sonoras e as envia para o conduto auditivo, para que elas façam vibrar a membrana do tímpano. Essas vibrações são transmitidas para os três ossos que estão localizados na entrada do ouvido médio. Passando pela janela oval, elas alcançam o ouvido interno, que é formado pela cóclea. Nessa estrutura, que tem formato de caracol, as células ciliadas captam as ondas sonoras e as transformam em ondas elétricas, que são conduzidas até o cérebro pelo nervo auditivo. O acúmulo de cera no canal auditivo externo e as inflamações podem levar à perda de audição condutiva. Geralmente, esse problema é temporário e pode ser tratado. Mas para evitar, uma boa alternativa é fazer a limpeza correta do ouvido. Não se deve usar cotonete no canal auditivo. O cotonete deve ser usado apenas na área externa do ouvido, no pavilhão auditivo e, no máximo, a pontinha na entrada. Se você introduzir ele, ele funciona como um pilão que vai empurrar e, pior, secar aquela cera que estava para sair. Ele secando, aquela cera vira uma parede que impede que a cerinha nova que vem vindo atrás saia. Outra situação também é a pessoa lá limpando o ouvido, lá vendo televisão, e chega uma criança ou uma pessoa e bate no cotovelo e ela introduz um centímetro a mais para dentro e faz uma perfuração timpânica. Para garantir, você pode ir até um especialista fazer a limpeza. Eu vou fazer aqui o movimentinho como seria o canal, né? E aqui seria o cotonete. Então, em vez de você introduzir assim, que você vai empurrar aquela cera que estava saindo mais para dentro, você faz o movimento contrário. Só limpa a beiradinha, né? Prontinho. Se você limpa só a beiradinha assim, você vai estar limpando o que está quase saindo. Você sentindo qualquer problema, você procura o especialista. Eu, por exemplo, vou no especialista. Então, você procura o especialista que ele vai fazer a limpeza correta do seu ouvido quando necessário. Quando a perda acontece no ouvido interno, o problema não é na condução do som, mas na transformação das ondas em impulsos elétricos, como no caso da deficiência neurosensorial. O envelhecimento pode causar esse tipo de surdez. Existe o envelhecimento do sistema da cóclea mesmo, que é onde capta o som na parte neurosensorial e transfere isso para um impulso elétrico. Então, com o tempo, acaba perdendo-se essa sensibilidade ao som no ouvido interno e ele necessita mesmo de uma protetização auditiva na maioria das vezes. Dona Valquíria tem 72 anos e começou a perceber a surdez há cinco anos. Às vezes eu fico lá no fundo, a máquina de lavar roupa ligada ou o rádio ligado, bati o telefone e não ouvia, né? E assim, se eu estou lá dentro, os filhos falam aqui na sala, também não ouvia. E foi assim se acentuando esse tipo de problema. Aí, o que foi mesmo que se disse? Desculpe, não ouvi. E foi ficando assim. A surdez neurosensorial também pode ser causada por ruídos. As pessoas não estão atentando para o fato que a pressão sonora alta no ouvido causa perda auditiva, né? A primeira perda auditiva que acontece nesse caso é dos sons agudos, porque o som, quando ele entra, ele justamente bate na parte mais baixa, na entrada da cóclea, que é onde nós recebemos os sons agudos. A pessoa vai começar a ter um zumbido depois de um tempo de uso desses aparelhos em alto volume e, com certeza, depois já é uma perda auditiva. Oito horas é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar exposta a ruídos de uma intensidade de até 85 decibéis. E não é difícil encontrar situações no dia a dia que emitem sons com a intensidade acima do recomendado. O volume máximo de um iPod atinge 120 decibéis, um ruído com a mesma intensidade com um motor a jato e com uma britadeira. Já a buzina de um caminhão atinge até 100 decibéis. Uma moto em alta velocidade atinge 110. E um trovão atinge até 130. O que nós recomendamos como especialistas hoje? Não usar aqueles fones dentro do ouvido, usar os fones externos e regular a quantidade de horas que você usa durante o dia e o volume. Quantidade de horas, né? Duas, três horas, eu acho que é o suficiente. E o volume? Começar sempre do volume mais baixo, deixar ele ali uns cinco minutinhos. Se você notar que ainda não está ouvindo corretamente, aumentar um pouquinho, deixar mais cinco minutinhos e ir testando gradativamente para cima até você sentir que o som é agradável para você. e não do contrário, deixar o volume mais alto possível. Ah, não, está muito alto. E baixar um pouquinho. Você acha que ouvir música alta no fone de ouvido faz mal? Olha, eu acredito que sim, dependendo da altura com que você escuta, né? Eu ouço todos os dias, mas faz mal. Ah, eu acho que atrapalha só um pouco, mas eu uso direto, todo dia. Não vem dizer que eu venho para o centro, eu venho com ele. Mas eu procuro manter o nível não muito alto também para não prejudicar tanto. Eu uso na medida, né? Que dê para ouvir legal, né? Que não seja muito alto nem muito baixo também. Apesar de muita gente não perceber o problema no início, os ruídos favorecem e aceleram a surdez que acontece na terceira idade. E algumas doenças também podem prejudicar a audição. Uma infecção que acaba causando perda das células que captam som. Uma falta de circulação também, que pode estar causando a perda das células. Um problema no metabolismo, às vezes no diabetes, né? Um hipertireoidismo que vão causar uma perda auditiva neurosensorial. Ou uma perda autoimune, que a própria defesa do organismo vai contra o organismo. Já ao nascimento, a maioria das vezes é ou genética, né? Uma doença genética que afeta o ouvido. Ou drogas que a mãe tomou durante a gestação. Às vezes drogas mesmo. Ou drogas que ela pode ter tomado no internamento que precisa de uma indicação antibiótica endovenosa. Ou doença infecciosa, tipo rubéola, que ela teve no primeiro trimestre da gravidez. O ouvido interno também pode sofrer lesões mais sérias, como os tumores, mas os casos não são frequentes. É principalmente pesquisado naquelas pessoas que têm uma perda auditiva diferente de um ouvido para o outro. É maior de um lado. Então, nós realizamos o exame de ressonância magnética que vai determinar se existe ou não esse tumor. Ele não é frequente. Mesmo nos casos que têm perda apenas de um lado, a frequência dele é de 1 ou 2%. Então, é uma frequência bem baixa mesmo. Só que a gente precisa pesquisar, porque senão nós não vamos achar. Em 2009, Cícero teve a chamada surdez súbita no ouvido esquerdo. Ele estava com sinusite e labirintite. E as inflamações fizeram o osso da cóclea pressionar o nervo. O diagnóstico foi muito demorado. Cícero só descobriu o problema duas semanas depois, quando o nervo já tinha necrosado e o dano era irreversível. Principalmente a perda da noção espacial, de eu não saber se tocava o telefone, se vinha da esquerda, da direita, de trás. Eu dirigindo uma ambulância, se vinha da frente. Isso começou realmente a me incomodar muito nos tempos para cá. Ele conviveu com o problema por quatro anos, até procurar o tratamento com o aparelho auditivo. Desconhecia a tecnologia, não sabia o tamanho que ele era, a leveza que ele era. E realmente ele fica praticamente imperceptível. É, e hoje até eu tenho essa ideia, que a fonoaudióloga me passou, que se uma pessoa tem problema de visão, ela usa óculos, é natural. Se uma pessoa tem problema de edição, ela usa um aparelho. Então por que se eu com problema de audição não poderia usar um aparelho auditivo também? E até porque é bem imperceptível, quase as pessoas não percebem. O aparelho funciona como um amplificador, captando o som mais agudo que a pessoa não escuta e direcionando para o ouvido. Imagine que eles são dentro um microcomputador com alta tecnologia, com vários recursos, que ele diminui a audição daqueles sons desagradáveis do ambiente e ele foca mais na parte da voz. Hoje, Cícero escuta normalmente e aprendeu a se adaptar ao novo aparelho. É outra vida para mim. Na verdade, aqueles sons que eu não ouvi, eu deixei de escutar mesmo. Eu estava até acostumado a não ouvir para mim. Hoje está muito melhor, muito mais tranquilo hoje. Dona Valquíria também usa o aparelho auditivo desde o início do ano e aprova o tratamento. E agora eu já escuto o telefone. Já escuto o telefone, o rádio menos alto, televisão menos alta. Eu estou contente com o aparelho. Estou levando vida normal. Não tenho tido assim... Não tenho dor, não tenho nada. Outra alternativa para o tratamento da surdez é o implante coclear, popularmente chamado de ouvido biônico. Esse implante coclear, ele necessita de uma avaliação muito criteriosa. Muitos pacientes, mesmo tendo necessidade, às vezes, não podem colocar o implante por uma questão dentro do canal do labirinto, do canal da cóclea, que não pode ser colocado. Mas mesmo assim, então, esses pacientes têm que passar por essa avaliação. Existe também hoje o BARRA, que é um sistema que transmite o som via óssea, que também é uma pequena cirurgia que é realizada no osso temporal, que a gente implanta esse aparelho diferente que ele transmite o som via óssea. O diagnóstico dos problemas de audição é feito por meio de exames que avaliam o grau da perda auditiva. Nós fazemos a audiometria tonal e vocal, a impedanciometria, o BERRA também é muito utilizado e a emissão autoacústica. A audiometria é o mais conhecido de todos, né? O paciente entra na cabine, responde aos estímulos. A impedanciometria é para ver a parte interna do ouvido, a movimentação do tímpanos, tem ceras, tem infecção. E o BERRA é feito, geralmente, em crianças, o BERRA é emissão autoacústica, que é um exame feito com sedado, né? Criança sedada. Agora, a doutora Raquel vai explicar para a gente como é feita a audiometria, um exame que mede exatamente quantos decibéis a pessoa escuta. Depois de entrar na cabine e colocar os fones de ouvido, o paciente deve prestar atenção até no apito mais baixo. Todo apito que você escutar, você levanta a mão, mesmo que ele toque bem baixinho, tá bom? Audiometria e impedanciometria são indicados para todos os tipos de pessoa, com problema ou sem problema. Para verificar a audição, a impedanciometria, para verificar se tem algum problema de infecção no ouvido. Agora, tem as pessoas que têm perfuração de tímpano e tudo que eles não podem realizar a impedanciometria. Mas aí, o médico sabe encaminhar o paciente. A surdez pode ser classificada como leve, moderada, severa ou profunda. Em alguns casos, ela é reversível, mas em outros, é permanente. Ela também pode acontecer ao longo dos anos ou de uma hora para a outra. Mas com um teste bem simples como este, você pode ficar sabendo se escuta bem ou não. Mas se as pessoas costumam dizer que você fala gritando, que você assiste televisão em um volume alto, ou se você não escuta o telefone tocar de vez em quando, procure um médico e cuide da sua audição. O Olho Clínico de hoje termina aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho